Hoje é dia de vídeo sobre cabelo aqui no canal, eu sei que tem muita gente aí que curte os vídeos sobre esse tema, inclusive muita gente começou a me seguir quando eu comecei a minha transição capilar, vou deixar aqui abaixo na descrição, todos os vídeos desse tema, quando eu fiz a minha progressiva, quando eu fiz o Big Shop, quando meu cabelo foi crescendo, desenvolvendo e sobre os meus cuidados com as caixas. Tô aqui com essa cara assim, toda ruim, porque gente, hoje vou passar pelo segundo processo de descoloração do meu cabelo, ano passado em outubro eu fiz a troca de cor, saí do vermelho para as mechas, pessoa que fez um trabalho muito natural, ela deixou a minha raiz sem nada, 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 eu não sei explicar tecnicamente como é, mas eu lembro que ele costurou o cabelo e depois ele desfiou todinho pra poder deixar a raiz sem pegar mesmo a química. Quando ele tá preso, parece que eu não tenho nada, só tenho umas luzinhas bem fraquinhas, mas quando ele tá solto, finalizado, sequinho, parece todo o trabalho. Mas hoje vou fazer o retoque das luzes, mas eu não vou fazer essa técnica de californiana, se eu não me engano é californiana que chama, eu vou puxar pra abrir mais, vou puxar mais da raiz, então é bem provável que eu fique um louro bem assim, pá! Tô começando esse vídeo hoje por quê? Porque tem todo um processo, quando eu fiz a descoloração mesmo lá no início, que ainda tinha alguns resíduos de vermelho, ainda tem uns reflexozinhos ainda, das pontinhas meio avermelhadas, porque eu não quis cortar muito, meu cabelo já cresceu bastante, meu cabelo tava super saudável e ele continua saudável, porque eu tenho o cuidado de seguir um cronograma capilar, eu faço umectação, eu faço hidratação, a única coisa que eu não faço muito é reconstrução, porque eu esqueço de comprar produto a base de queratina, mas de vez em quando eu faço. Então, ele suportou muito bem o processo de descoloração, todo esse processo químico que a gente sabe que agride muito o cabelo, desde já procure um bom profissional, porque realmente pode danificar o seu cabelo, então assim, manteve bem a saúde dos meus fios, isso porque eu venho cuidando sempre. E ontem, eu já comecei a preparar o meu cabelo pra poder receber a química, o que que eu fiz? Eu fiz a umectação noturna, então o meu cabelo, ele bebe muito óleo, quanto mais óleo eu boto, mais bonito ele fica, mais vissoso ele fica, mais hidratado, mais tudo ele fica, então eu amo colocar óleo no meu cabelo e eu gosto de fazer também a umectação noturna, que é colocar óleo em todo o cabelo, óleo 100% natural, eu usei hoje o azeite extra virgem de oliva, tô com cheiro de salada, mas não tem problema, a gente vai lavar esse cabelo, mas você também pode usar óleo de coco, óleo de rio, rícino, e aí você enluva, mexa por mexa, como se você estivesse hidratando, deixa ele bastante encharcado de óleo, cobre a sua cabecinha e vai dormir, deixa a noite toda ele agindo no cabelo, no dia seguinte você lava, isso que eu vou fazer agora, ele ainda tá aqui, o azeite, meu irmão tá até um pouquinho aqui gordurosa, não tem mais o cheiro de azeite, aliás tá com o cheiro do meu creme que tava no cabelo antes, então eu já preparei o meu fio pra poder receber todo o processo dessa química, né, que é muito agressiva, a gente sabe. Então eu vou aproximar aqui, pra vocês verem como tá o meu cabelo, já saiu muito, gente, já tá completamente desbotado, nem adianta mais eu fazer a matização, porque não tem mais praticamente loiro aqui pra poder abrir, então os fios estão super, super preparados. Aqui bem de pertinho, vocês podem ver que ainda tem resíduo do vermelho, tá vendo? Olha, uns nuances de vermelho, porque justamente no dia que eu cortei, pra poder fazer a primeira vez, eu não quis cortar muito e eu já cortei bastante. Eu vou deixar uma fotinha aqui do dia que eu cortei, do dia que eu fiz, então vocês podem ver que ele tava bem aqui, ele nem tava encostando no ombro, tava bem abaixo da orelha e ele já cresceu muito, gente. Então, fui! Música Música Tcharam! Voltei depois de três dias tratando os cachos pra poder ele ficar assim, né? Com a aparência mais bonita. Porque, gente, no primeiro dia fica muito detonado. Então percebam só como ele ficou saudável agora. Depois que eu fiz o tratamento pós-coloração. Então essa foi a cor que ficou, olha. O que a gente fez foi luzes com raiz apagada. Então como vocês podem ver, ela preservou a minha raiz. Isso eu pedi muito pra que ela fizesse porque eu não queria puxar direto da raiz. Primeiro porque eu acho que ia contrastar muito com o meu tom de pele. Eu tenho essa consciência que eu tenho a pele morena. Que não ia ficar muito bom aquela coisa assim vindo da raiz. Fora que meu cabelo quando fosse começar a crescer ia subir aquela linha reta. E eu não me sinto bem. Eu queria a minha raiz bem assim, natural mesmo. Essa é a cor natural do meu cabelo. Porque quando eu prendo meu cabelo fica dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Dá pra disfarçar bastante. Mas quando eu solto o lourão vem todo pra frente. E eu tô muito feliz com o resultado, gente. Essa cor é maravilhosa. Se preparem porque eu vou me ver muito mais loira aqui. Eu vou abrir mais a próxima vez que a gente for retocar. E falando do tratamento, gente. Algumas pessoas me acompanharam lá no Instagram, lá nos stories. No dia que eu fiz, eu fiquei dando aquele suspensezinho. Falei que eu ia ficar loira. E começaram a surgir algumas perguntas. Gente, independente do tipo de cabelo. Mas principalmente cabelo cacheado. Que ele já tende a ser um pouco mais ressecado. Devido a oleosidade natural do cabelo não chegar até as pontas, né? Por conta do caminho longo que o cacho faz. Naturalmente, da metade do cabelo pra baixo. Quem é cacheado e crespo sabe que é muito ressecado. Meu cabelo bebe muito óleo. Então, o que é importante você fazer quando você vai descolorir o seu cabelo? Fazer o tratamento pré-coloração, principalmente. Então, o que eu fiz? Como vocês viram, foi a umectação noturna. Fiquei 24 horas com o cabelo, com óleo. E aí, quando a gente terminou, a cor tava assim, do jeito que tá, linda. Só que nenhum cacho definido, gente. As pontas estavam assim, ó. E mesmo assim, meu cabelo ficou bem esquisitinho. Dá uma olhada só aí. Como ficou no dia. Não sei se vai dar pra ver muito bem, que a luz não tava boa lá. Mas ele ficou muito espigado as pontas dele, gente. E o que que eu fiz? No dia seguinte, de manhã, eu já acordei umectando ele. Já taquei azeite nele de novo. Principalmente nas pontas. Muito, muito, muito óleo. Deixei cerca de 5 horas. E depois, lavei e já vi hidratando. Eu usei um creme de hidratação. Eu já fiz resenha desse creme aqui no canal. Que é o da Embeleze, da Evelyn Hegley. Mas você pode usar qualquer creme de hidratação. Só que junto, eu coloquei manteiga de karité. Mais óleo. Fui enluvando. Mecha por mecha. Passando, passando, desembarassando com os dedos. Deixei bem, bem. Fui puxando bastante. Já fiz vários vídeos de hidratação aqui no canal. Deixei agir esse tipo uma hora. Depois eu enxaguei. Já deu um super resultado. Fui pra uma festa no sábado à noite. Meu cabelo já tava bem definidinho. Tava bonito. E aí, ontem no domingo, eu deixei meu cabelo descansar. Não molhei. Não fiz nada nele. Deixei ele presinho com aqui. Hoje de manhã eu acordei e já lavei e hidratei. Não fiz uma equitação. Eu achei que não tava precisando tanto de óleo. Mas eu fiz outra hidratação. Com o mesmo creme com manteiga de karité de novo. E fiz a minha finalização. Já tá definidinho. Não tá a definição que meu cabelo realmente tem. Ele ainda vai melhorar mais. E o que eu quero trazer pra vocês hoje aqui é uma opção de como você cachear o seu cabelo. Trazer mais definição pra ele. Eu vou usar esse aparelho aqui. Que é o... Olha só esse aqui. É o 8 em 1 da Irresistible Me. É como se fosse um babyliss com todas essas pontas aqui. Já mostrei outro aparelho da Irresistible Me. Que foi o Monstone. Que ele puxa o cacho. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Também uma outra opção pra quem quer cachear o cabelo. Definir os cachos. Esse aqui chegou. E eu ainda não usei. Olha só que linda essa malheta, gente. Então eu vou definir mais os meus cachos nesse momento que eu preciso de mais... Que eu preciso não. Que eu quero mais definição com ele. Então ó. A caixinha vem com um imã. E ele é muito profissional. Olha isso. Vem aqui dentro com a cartilha. Explicando. Vem tudo em inglês, mas dá pra entender. Dá pra pesquisar e dar um Google Tradutor. Vem uma luva. Ó. Personalizada. Aqui tem a basezinha pra gente ir apoiando ele em cima. E não queimar nada. Então a gente vai apoiando aqui. E finalmente aqui. Olha que lindo, gente. Já quero deixar aqui o meu agradecimento. A Irresistible Me. Que me mandou esse kit incrível. Olha. Pra quem trabalha em salão e queira um equipamento profissional. Eu super indico. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu não usei ainda. Vai ser a primeira vez que eu tô usando. Junto com vocês aqui. Pra poder dar uma definida aqui nos meus cachos. Aqui eu tenho a base dele, ó. Aqui eu vou encaixar todos os pininhos. De acordo com o resultado que eu quero. Vem aqui o fio. Eu confesso que desde o dia que chegou. Eu tô muito curiosa pra saber o resultado dessa ponta aqui. Eu não sei como chama. Eu vou chamar de ponta. Então a gente só encaixa aqui, olha. Vai dar um cliquezinho. Ficou bem firme. E aqui a gente vai dar a trava. Tá vendo o cadeadinho aqui? Tá aberto. Ó. Eu vou rodar. E vai travar. Não sai mais. Tá vendo? De acordo com a textura do seu cabelo. Você vai ter um resultado diferente. Se você tem cabelo liso, cacheado. Fino, grosso. Enfim. Você vai ter um resultado diferente. Então dá pra fazer muita coisa. Eu liguei na tomada. E aqui tá dando off. Tá desligado. Tá vendo? Quando eu apertar esse botãozinho aqui. Eu pressiono. Daí ele vai ligar. Ó. Aqui eu vou mudando a temperatura. Não vou deixar muito quente. Tá super quente. Tá em 77. Vou colocar aqui a luvinha. Como eu falei pra vocês. Esse apoio aqui a gente coloca em cima. Apoiado na mesa. Ó. Essas partes de cima aqui. Elas costumam ser um pouquinho mais ressecadas. Olha. Já deu uma ondinha. Com a luva venho e... Tiro. Vou trocar aqui a ponta. Vou colocar esse aqui. Amei esse resultado. Já gostei dessa ponta aqui. Ó. Tá cacheado mas não tá definido. Tá vendo? Tem bastante frizz. Eu gosto. Mas tem dia que eu quero umas caixinhas bem definidinhas. Principalmente aqui na frente. Ó. Tá bem quente. É facinho de tirar. Olha isso. Fazendo da frente. Olha isso, gente. Tô passada. Então, gente. Acho que deu pra ver que eu amei o resultado. Olha. O cacho fica bem firminho. Eu gostei muito mais desse resultado do que do Babyliss comum. Demais. De verdade mesmo. E a gente tem, olha. Esse montão de pontas aqui pra ter uma infinidade de resultados. Olha esse aqui pra quem tem o cabelo bem grande e grosso. Sabe como é difícil fazer cachos. Olha. Tem os médios. Os mais comuns que a gente tá acostumado a ver. E o que eu mais gostei do efeito foi esse fininho aqui pro meu tipo de cabelo. E esse aqui, ó. Acho que dá um efeito bem legal. Tô muito feliz com o resultado tanto da descoloração quanto na minha opção aqui de definir os cachos. Então, espero que vocês também tenham gostado. Me conta aí o que você achou. E é isso, gente. Muito obrigada à Irresistible Me. Tem link aqui abaixo pra vocês conhecerem mais dos produtos deles. Pera aqui o link na descrição pra vocês verem todas as novidades. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Deise Costa Underline Oficial e lá no meu Facebook. E lá no blog modemodos.com tem todas as fotos aqui da minha transformação. Beijo! Tchau!